Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos! Olá pessoal, hoje Sara vai mostrar a vocês três looks dela. Vamos lá Sara, começar? Vamos! Qual é o primeiro look? É esse daqui, olha que lindo! Você usa esse look para ir para onde? Para o parque, com a minha mamãe e o meu papai. E você gosta desse look? Gosto muito! Ele é confortável? Muito! Ok, esse é o look que a Sara usa para ir para onde Sara? Para o parquinho! E o que você faz no parquinho Sara? Brinco! Muito bem, e agora nós vamos para o segundo look, vamos lá? Vamos! Aguarde só um pouquinho pessoal! Olha só pessoal, esse é o segundo look! E aí Sara, você usa esse look para ir para onde? Para o shopping! Olha! Fala aí do seu look! Ele é uma vizinha de pancinha e a saia, ela é jeans e o meu sapato! Que sapato mais lindo, hein? Você gosta muito de ir para o shopping, Sara? Muito! Lindo! Dá uma voltinha para o pessoal ver o look! E aí pessoal, vocês gostaram? Se gostaram, tem que fazer o que Sara? Deixa o seu like e se inscreva no canal! Bom, deixa o seu like, viu pessoal? Mais uma voltinha, Sara! Olha que lindo! Sara ama a saia jeans e o pessoal! Olha que lindo! Vamos ao terceiro look agora, Sara? Vamos! Pessoal, vamos ao terceiro look agora, tá bom? Vem cá, Sara! Olha que lindo! Esse é o terceiro look, não é Sara? Sim! Você vai para onde com esse look? Para a igreja! Gira, para o pessoal ver o look! E aí, fale sobre o seu look! Eu gosto muito de usar ele, ele é bem confortável! Ele é muito bonito! Olha que lindo! E o meu sapatinho! Isso mesmo! O lindo vestido, não é Sara? Sim! Muito bem pessoal! Esses foram os três looks que Sara mostrou para vocês hoje! Primeiro foi o look de passeio ao parque, não é isso, Sara? Sim! O segundo foi o look para irmos ao shopping! E esse aí, vamos para onde? Para a igreja! Para a igreja! Mais uma voltinha para o pessoal ver o vestidinho lindo! E aí, vamos para onde? Isso mesmo! Vamos! Certo, Sara? Certo! E aí, Sara, vamos dar tchau ao pessoal? Vamos! Tchau, pessoal! Não se esqueçam de... Dar o seu like e se inscrever no canal! Tchau! Beijo, pessoal! Beijo! Tchau! 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 Tchau!